Era um cômodo, incômodo, sujo como um dragão de cômodo Úmido, eu, homem da casa aos seis anos Mofo no canto todo, TV engordo, pronto pro lodo Tímido, boa, somos reis, mano Olhos são eletrodos, sério, topo, trombo, corvos Num cemitério de sonhos, graças a leis Planos, troco de jogo, vento, roubo Pus a cabeça, prêmio, ingênuo, colhi sorrisos e falei Vamos, é um novo tempo, momento pro novo Ao sabor do vento, eu me morro pelo solo Onde reinamos, fundo, pondo os finais na dor Como Doril, a na dor, somos a luz do Senhor E pode crer, tamo, construindo, suponho, não Creio medo, a mão, em meio, a escuridão Pronto, aceitamos, nosso sorriso sereno Hoje é o veneno, pra quem trouxe tanto ódio Pra onde dei, tamo Jesus, turma, fim de onde eu sou Às vezes não tem motivos pra seguir Então levanta e anda, vai, levanta e anda Vai, levanta e anda Irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai Eu sei, sei, cansa Quem morre é o fim do mês Nossa grana ou nossa esperança Delírio é equilíbrio Entre nosso martírio e nossa fé Foi foda contar migalha nos escombros Lona preta esticada, zinchada no ombro E nada vim, nada de fim Recria, sozinho Com a alma cheia de mágoa E as panela vazia Sonho imundo Só água na geladeira E eu querendo salvar o mundo No fundo é tipo David Blaine A mãe assume, o pai some De costume, no máximo é um sobrenome Sou terror, Deus clone Esses boy conhece Marx Nós conhece a fome Então, cerra os punhos e sorria E jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia Mas se o martim de onde eu sou Às vezes não tem motivos pra seguir Então levanta e anda Vai, levanta e anda Vai, levanta e anda Mas eu sei que vai Que o sonho te traz Coisas que te faz Conseguir Então levanta e anda Vai, levanta e anda Vai, levanta e anda Vai, levanta e anda Somos maior Nós basta Só sonhar Seguir Comodo, sujo como um dragão de cômodo Úmido, eu Homem da casa aos seis anos Mofo no canto Todo TV engordo Pronto pro lodo Tímido Boa, somos reis Mano, olhos são eletrodo Sério, topo, trombo, corvos Num cemitério de sonhos Graças a leis Planos, troco de jogo Vendo roubo Pus a cabeça, prêmio, ingênuo Colei sorrisos e falei Vamos É um novo tempo Momento pro novo Ao sabor do vento Eu me morro pelo solo Onde reinamos Fondo o pão dos finais Na dor Com o Toril A na dor Somos a luz do Senhor E pode crer Tamo construindo Suponho não Creio medo A mão em meio A escuridão Pronto, aceitamos Nosso sorriso sereno Hoje é o veneno Pra quem trouxe Tanto ódio Pra onde dei Tamos Sustuma fim De onde eu sou Às vezes não tem motivos Pra seguir Então levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Mas eu sei que vai Que o sonho te traz Coisas que te faz Pra seguir Vai, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Irmão Você não percebeu Que você é o único representante Do seu sonho Na face da terra Se isso não fizer você correr, chapa Eu não sei o que vai Eu sei Sei Cansa Quem morre ao fim do mês Nossa grana Ou nossa esperança Delírio é Equilíbrio Entre nosso martírio E nossa fé Foi foda Contar migalha Nos escombro Lona preta esticada Inchada no ombro E nada vim Nada, enfim Recria Sozinho Com a alma cheia de mágoa E as panelas vazias Sonho imundo Só água Na geladeira E eu querendo salvar o mundo No fundo é tipo David Blaine A mãe assume O pai some De costume No máximo é um sobrenome Sou terror Deus clone Esses boy conhece Marx Nós conhece a fome Então Cerra os punhos Sorria E jamais volte Pra sua quebrada De mão e mente vazia Mas e uma fim De onde ação Às vezes não tem motivos Pra seguir Então levanta e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Marstro Vez Vez